A Casa São Paulo sabe da importância e exigência dos seus clientes, por isso trabalham com multimarcas. E aqui é uma loja grande, né? Cheia de opções, móveis lindos. Conta pra gente, Cida. Isso mesmo, Milena. São cinco andares de showroom com peças exclusivas, assinadas, à pronta entrega. E por isso conseguimos montar a sua casa em 24 horas. 24 horas, demais, né? Nossas peças vão do clássico ao contemporâneo, apresentando aos nossos clientes móveis sofisticados, conforto, qualidade e luxo. E o pedido de acordo com o projeto. Nossa equipe especializada, tanto de logística como consultores, levamos até a sua residência e fazemos uma demonstração. Isso mesmo, são peças realmente encantadoras. Vem você também conhecer esse showroom super variado, de alto padrão, aqui em Alphaville. Ele fica na Alameda Araguaia. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, sendo de segunda a sexta, das nove às dezenove. E sábado, das nove às dezessete horas. Não precisa agendar, né, Cida? É só vir. Tem estacionamento próprio também. Então não perca essa oportunidade. Vem pra cá.